Olá pessoal, bem-vindo a minha apresentação do Sonar. A minha intenção de fazer essa apresentação e falar sobre o Sonar é porque eu comercializo vendo o Sonar pelo Mercado Livre. Se você quiser obter esse maravilhoso software, o meu e-mail, o contato, meu telefone, e-mail, está tudo aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato que a gente faz um pacote de VST filé para você, para equalização, masterização, o Sonar, e outros softwares adicionais que tenho aqui. Vou falar do Sonar porque muita gente me pergunta se o Sonar faz isso, faz aquilo, o que dá para fazer. Sabe que o Sonar é um software de produção e gravação musical, mas não sabe qual é as principais funções e ferramentas que o Sonar tem. E essa é a minha ideia de passar para quem não sabe, você que está começando agora, você que não conhece, só ouviu falar de Sonar por nome, quer ter a sua produção em casa, quer compor suas músicas, quer dizer, tem umas composições e você quer dar uma produzida, fazer um CD demo, e você diz, ah, usa DAO tal, tem várias DAO, tem o Sonar, que é o que eu vou falar, tem o ProTools, tem o Endo, o Cubase, e tem uma infinidade de programas. Algumas pessoas perguntam qual é o melhor. Na minha opinião, não tem o melhor. O melhor é aquele que mais você sabe mexer. Por exemplo, para mim, o melhor é o Sonar, porque com o Sonar eu consigo iniciar um projeto e finalizar um projeto. Então, o Sonar, na minha opinião, é o melhor do mundo para mim, porque eu já estou há tempo, há anos que eu mexo com o Sonar, estou por dentro das principais... Sei qual é a vantagem que o programa me traz, sei as ferramentas para isso, para aquilo. Então, na minha necessidade, eu sei aonde recorrer dentro do Sonar. No caso, se eu for usar uma outra DAO, eu ficaria perdido. Então, vou falar de Sonar para quem quer obter uma DAO, onde eu possa passar uma explicação por e-mail, explicar sobre o programa, e querer saber qual é a principais função do Sonar e as ferramentas, eu vou passar agora e vamos começar agora. Iniciando, eu vou abrir o que o Sonar. Lembrando, gente, que é como eu falei, isso é para pessoas que estão começando, que não sabem, como, para que serve uma DAO, acham que é só para colocar lá o seu microfone na entrada do seu PC, cantar, gravar, vai registrar a voz lá, e não. Existem muitas vantagens, principalmente, hoje, com essa tecnologia que avançou, e trouxe um presente para você que quer produzir, produzir, com baixo custo, não tem dinheiro para você fazer a sua produção, não tem dinheiro para você pagar um estúdio de boa qualidade para fazer uma gravação para você. Mas você tem a vontade de fazer a sua produção, você toca um violão, toca um teclado, e você quer fazer um CD demo? Primeiro passo, obtenha esse maravilhoso software, o Sonar, obtenha um PC que não é lá, não precisa ser tão, tão fraquinho esse PC, mas também não precisa ser lá essa máquina, com aquela configuração tão potente, igual eu vejo dizer aí, entendeu? E o que eu estou usando aqui, eu tenho um teclado da Yamaha, PSR 330, para quem conhece, é um teclado antigo, mas, porém, ele tem conexão MIDI, que é onde eu uso ele como controlador. tem o teclado PSR, que eu uso como controlador, usando um cabo MIDI USB, que você também encontra aí no Mercado Livre, para você comprar, para você obter. Uma pequena mesa, de seis canais, também USB, que já é, que ela já me, pelo fato dela ser USB, ela me dá uma vantagem, que eu não preciso ter uma placa de áudio no PC, então, a minha mesa, por fato de ser USB, ela já é a minha placa de áudio, conectada diretamente via USB, e eu tenho os canais, que são oito canais aqui, disponíveis para me ligar os meus instrumentos. Então, o que eu tenho? Um teclado PSR, uso como controlador, um cabo MIDI, o meu PC, minha mesa, e tenho um microfone condense C1 USB, que é onde eu vou estar ligando ele mais para frente, e vou mostrar. Esse é o que tenho aqui de equipamento, e vou mostrar para vocês, para quem não sabe, para quem não conhece, que com apenas esses equipamentos que tenho aqui, que vocês viram que são pouquíssimos, se dá para fazer um ótimo trabalho em casa, gravar sua música, fica uma gravação digital, 100% digital, qualidade 100%, basta você mexer, aprender, estudar, que você consegue tirar um bom trabalho, com apenas esses equipamentos que estou falando. E tenho também os monitores, que é o que me dá o retorno do áudio. Eu já estou com o sonar aberto aqui, vamos começar. O sonar, aqui você cria um novo projeto, aqui você coloca o nome, que seria o nome da música, eu vou colocar aqui teste, vou colocar aqui teste, vou abrir como um projeto normal, que está escrito embaixo aqui, deixa eu botar teste, teste 02, que eu já fiz uma parte desse teste, está recusado. Bom, como você pode ver, para quem não sabe, e quer aprender a mexer com esse software, e quer obter ele, para você usar na sua casa, e começar a fazer, usar a sua inspiração, e fazer as suas produções caseiras, quando eu abro no modo normal, ele vem com duas pistas, uma de midi, e uma de áudio, porque o sonar tem função, de fazer esses dois trabalhos, de gravar com pistas de áudio, e fazer gravação em midi, que é onde eu falei, que é onde é que entra o meu teclado, onde eu uso ele como controlador. Vou mostrar aqui, uma gravação de áudio, vou colocar aqui, a minha pista aqui, vou configurar, a minha pista, a saída, e a entrada, vou usar aqui, o meu C1, que é o microfone, vou habilitá-lo, ele, e vou mostrar para vocês, que ele vai gravar, esse microfone meu, com dense, ele está habilitado, via USB, no meu PC, e as configurações, eu já tinha feito aqui no sonar, mas, de como fazer a configuração, com o seu programa, para ele reconhecer, o seu microfone, a sua placa de áudio, a sua mesa, ou o seu controlador, você pode procurar, no YouTube, que tem bastante vídeos, ensinando, sobre a configuração, do sonar, bom, aqui eu vou ativar, eu vou baixar o volume aqui, e vou ativar agora, vou desligar, esse microfone, que eu estou falando, com o microfone dinâmico, e vou desativar, a voz desse microfone dinâmico, e vou ativar, a do condense, que é a que está conectado, na minha trilha de áudio, para que eu faça a gravação, vou clicar em R, aqui para habilitar a gravação, você pode ver, que o gráfico aqui, já está, captando a minha voz, que está, entrando pelo outro microfone, que tenho aqui, vou desligar o condense, agora, como você pode ver, aqui já é, a voz do meu condense, você pode ver, que já está, já deu entrada de sinal, aqui na trilha, para você gravar, a áudio é isso aqui, digamos, que você, vai gravar o seu violão, eu não tenho, não estou com o violão, aqui colocado aqui, mas, digamos, que você vai, colocar o seu violão, aqui eu direcionei, para o meu microfone, mas, você poderia direcionar, aqui para a mesa, para a mesa de som, plugar o violão, na mesa de som, ou, ou seja, lá o instrumento, que for, que você for tocar, e apertar o R do teclado, e veja lá, como já está gravando, aí, como se diz, é dar o multipista, por que, tem gente que não sabe, por que multipista, multipista, quer dizer, que eu gravei, a voz, como você pode ver, estou gravando aqui, a voz, nessa trilha, seria como se, digamos, que eu estivesse gravando, um violão, e uma voz guia, digamos assim, gravei, aqui, o meu primeiro instrumento, coloco, adiciono, uma outra trilha, você pode vir aqui, desmarco, a gravação, dessa primeira, direciono, direciono, os canais, direciono, saídas e entradas, da minha pista, eu vou direcionar ela aqui, para a entrada, da minha placa, da minha mesa, no caso, aqui esquerda, na minha mesa, está conectado, o meu teclado, eu vou fazer aqui, só para demonstrar, vocês, que gravei a voz, em cima, e vou colocar, o teclado, embaixo, ele está aqui, essa função, para que eu ouça, e, então, a Foi como eu pensei, pelo fato de eu estar gravando a aula, o sonar ele não vai aceitar conectar a mesa, né? Pelo fato de eu estar, ele não aceita usar o mesmo dispositivo por dois programas, igual eu estou usando o Cantanza Studio, e para gravação, para captar os sons, e estou usando a mesa, então, mas vamos continuar aqui. Igual eu direcionei em cima, eu vou direcionar então para o meu microfone condense, já que ele não quis gravar com a mesa, ele vai gravar com o meu condense. Vou botar aqui, direcionando o meu microfone condense, e vou apertar aqui do teclado, e você pode ver, veja, deixa eu mutar aqui, esse som de cima. Você pode ver aqui, que eu posso mutar, podendo ouvir a de cima, e gravando a de baixo. Ou seja, você botou um violão guia lá em cima, um violão, agora você vem aqui e bota a voz, depois você vem e bota a sua bateria, e o que eu posso dar de ensinamento de áudio é isso. Lembrando que essas gravações são infinitas, você pode colocar aqui quantas pistas você quiser, e ir gravando. Por isso que é bom você não ter um computador com a configuração muito fraca, para ele poder resistir, executar todas essas trilhas, um bom processador, pesquisa aí qual é o processador que você pode ter no seu computador, quanto de memória, para que não fique te dando problema, porque realmente o Sonar é um programa que exige muito da máquina, né, para gravar mídia, gravar áudio. Aqui eu fiz uma demonstração de áudio, lembrando que você tem um total controle, né, de toda a sua gravação. Para você saber mais sobre o software, como usar, como editar, basta você ver alguns vídeos no YouTube mesmo, que tem bastante, e estudar. A minha intenção dessas demonstrações é só para quem não sabe de como funciona o programa e para que serve o Sonar. Tem gente que sabe que é para gravar, mas não sabe gravar como, como funciona, multipista por quê. Eu fui há um tempo atrás dessa forma, não sabia, e hoje, né, há anos pesquisando, estudando, passei a operar bem o Sonar. E essa é a minha intenção de fazer esse vídeo. Agora, digamos, você gravou aqui a voz, gravou o violão. Ah, vou plocar a guitarra, desliga a guitarra do seu, do seu, do seu, desliga o violão da sua mesa e pluca a guitarra, bota aqui no canal 3. Agora, você vai poder ouvir individualmente a sua voz, o seu violão, digamos que é a sua voz, o seu violão, e agora você vai gravar a guitarra. Você vai ter o retorno de tudo isso com controles, com controles de cada pista, de volumes e equalização. Você quer botar só... O Sonar lhe oferece você colocar o equalizador individual em cada trilha, equalizador, reverb. Agora, você pergunta, e onde é que tem? Para quem não sabe, onde é que tem o reverb? No Sonar tem reverb, tem equalizador, compensor, delay. É o que digo, apenas com o Sonar, existem VSTs adicionais, eu até tenho, mas somente com o Sonar, ele já tem ótimos VSTs como equalizador, compensor. Por exemplo, botou sua voz, ah, eu quero botar um delay, eu vou colar aqui, delay, delay do próprio, do próprio, do próprio, do próprio Sonar. Aqui com, né, você tem que vir aqui as configurações, as regulagens aqui, para aprender, como falei, pesquisa aí no YouTube, que vai te ensinar a usar o Sonitos FX, o Sonitos Delay, o Sonitos Reverb, a usar a sua voz. A minha intenção é mais mostrar o que o programa faz, o que o programa pode fazer. E, por exemplo, gravou, ah, gravou, gravei em áudio, gravei a bateria, gravei, agora é abrir a bateria. Se você tem um teclado que faz bateria, pluga seu teclado, joga na bateria e grava a bateria. Ou você pode, simplesmente, se você tem um, você pode botar uma placa, né, para quem não sabe, existe uma placa de áudio com oito entradas e oito saídas, se eu não estou enganado, onde você pode plugar oito instrumentos ao mesmo tempo e direcionar cada instrumento para cada uma trilha dessa, que é onde é que entra a função de gravar a bateria. Você direciona uma peça da bateria para cada trilha e mete o pau lá e vai gravar aqui, na sua trilha individual, o bumbo na sua pista, caixa na sua pista. Então, isso é uma coisa que você dá para fazer em casa, dá, você só tem que ter uma bateria, uma placa com oito entradas lá, uma mesa também, né, uma mesa que não está tão caro essas... Você consegue comprar uma mesa USB aí por R$ 600,00 ou até menos. Microfone, condensador, também não está tão caro, tem ótimos preços aí no mercado livre. Controlador também, teclado, controlador, até teclado. Eu, para dizer a verdade, eu prefiro usar teclado, porque teclado, além de eu ter o banco de sons do teclado, apesar que o meu não é tão bom, não tem uns instrumentos assim lá, mas se você tem dinheiro para comprar um bom teclado, você vai ter instrumentos dos bancos de sons do teclado para você gravar direto na sua pista, e ainda você vai poder usar ele como controlador para usar os VST. Não é isso? Então, é isso aí. Gravação de áudio, o sonar, é isso. Gravação multipista. Você grava um instrumento em cada pista, grava a primeira pista, grava a segunda, grava a terceira, e vai produzindo a sua música. Vai, botando a primeira voz, segunda voz, back, e é infinito a quantidade de pistas que você pode gravar, gravando uma em cada canal, ouvindo, tendo prévia de todos esses sons, com efeitos e equalizações individuais para cada instrumento. Isso é o que o sonar faz. Para isso é que o sonar serve. Agora vamos falar de gravação midi, para instrumentos midi. Falamos de áudio, que midi é o mesmo, é o mesmo, vou apagar essas pistas de áudio aqui. Aí vocês vão me dizer assim, ah, mas midi, como funciona o midi? E os instrumentos? Tem dentro do sonar? Tem. O sonar tem instrumentos de A a Z. Aqui, você só precisa ter um controlador, plugado no seu PC, no seu PC, como eu falei, e configurar direitinho, né? Um microfone para a sua voz, para você poder cantar, um bom microfone, uma boa mesa. Se você não tem uma sala acústica, sei lá, improvisa aí, dá um jeito aí. Nós estamos falando em homes, em gravações caseiras, para você poder tirar uma boa qualidade na sua casa, com as suas músicas, suas composições. E você fazendo, você sendo um camarada exigente, eu posso até estar exagerando. Mas eu já ouvi produções gravadas em casa, que show de bola. Não perde muito, para grandes produções que vejo aí, realmente, muito show de bola mesmo. Então, isso vai da sua aprendizagem, você entrar de cara, você melhorar os seus equipamentos pouco a pouco, que você pode, você... Bom, apesar que é a minha opinião também, que o principal requisito de tudo isso, né? É você ter um bom tocador, né? Você ter um bom tecladista, um bom pianista para fazer um piano, um bom violonista para ele gravar o violão para você, um bom músico para fazer essa produção para você. Se você ter um bom músico para botar aquele piano bem tocado, aquele violão bem tocado, aquele baixo bem tocado, e depois você ter um bom microfone para você botar a sua voz, mixar direitinho, equalização, reverb, toda a sua mixagem perfeitinha, eu tenho certeza que fica um ótimo trabalho feito na sua casa, com esse software, para ninguém botar defeito. Vamos lá para a gravação midi. Aí, onde é que está os instrumentos do sonar? Vamos conversar com o piano. Vou te mostrar aqui o piano. Lembrando que é como eu falei, que você pode adicionar outros instrumentos dentro do sonar. Mas eu vou te mostrar os que já tem dentro do sonar. Que é o tri piano. Que é um ótimo piano. Deixa eu desfazer aqui, que eu não marquei para ele com a pista de midi. Como diz, para inserir, para você aprender a inserir, configurar, para você aprender a usar este software, configuração, etc. Veja vídeos no YouTube, que tem bastante falando sobre. Muitas pessoas bacanas, pessoas ajudando e passando as informações. Eu mesmo aprendi muitas coisas assistindo vídeos no YouTube. E aqui está o tri piano. Deixa eu direcionar aqui o canal dele. Para a minha mesa. Veja. Eu vou mostrar para vocês. Este aqui. Este aqui. É o som. É o som do meu piano. Ligado na minha mesa. Vou te mostrar aqui para vocês verem. Este aqui é o piano do meu teclado. Apesar que vocês estão ouvindo tocando o piano ali, mas eu mutei a pista ali para não sair este som dele. Este aqui é o piano do meu teclado. Isto aqui poderia ser até um controlador, né? Não tem som. O controlador, todos sabem que não tem som dos nenhumas teclas. É só para controlar. Agora eu vou mostrar para vocês o som do tri piano. Que é o piano. Então, é um maravilhoso piano. Eu não toco nada, gente. Estou só mostrando aqui para que vocês saibam o que o programa pode fazer. Este piano já é nativo do programa. Quando finaliza a estelação, já tem dentro. Então, é um maravilhoso piano. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Isso aí é só para mostrar que o negócio funciona. Eu não sei tocar. E, assim, é piano para gravar este piano. É a mesma coisa. Você pode ver aqui que vem duas trilhas, né? O porquê que vem essas duas trilhas. Estude sobre o programa que você irá entender. Que a minha intenção é mostrar o que ele faz. Clique em R. Olha lá. A trilha está lá. E vamos lá. Vamos tocar. Só tocar agora. Está aí a gravação do piano. Você pode reproduzir. Então, assim, o pedal system aqui, o meu teclado está desligado. É só para demonstração. Como disse, não toco nada. É só para demonstração também. Então, você arruma um tecladista aí. Liga seu controlador. Ah, gravei o piano. Agora eu quero gravar violino. O tecossonar tem? Tem. Como usar? Vou mostrar aqui o violino, que também vai junto com o sonar, né? Só o string aqui. Deixa ele inserir e carregar. Deixa eu configurar aqui a saída, que está vindo desconfigurada. Eu tenho que mexer para já vir configurado, para mim não ficar mexendo toda hora. E vou tocar aqui no meu teclado, que estou usando como controlador. E está aí o violino. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Veja. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui. É isso aí. Para gravar também. Como disse, é a mesma coisa. Habilito o R aqui. Desabilito o R da pista aqui. C-string. E só gravar. Ah, gravei. Agora eu vou gravar. Ah, estou gravando. Vou gravar a bateria. Tem bateria? Tem. Mostrar aqui para vocês. Deixa eu solar ela, para que não entre o piano. Aqui, eu posso solar e mutar. Deixa eu direcionar aqui de novo essa droga aqui. Veja a bateria. Vou gravar a bateria aqui para vocês verem. A bateria é a única coisa que dá para tirar um. Deixa eu baixar aqui. Veja. Mostra aqui a gravação da bateria. Vou fechar aqui. Você pode fechar ela aqui. Toca do mesmo jeito. Bota para gravar. Para vocês verem. Veja. Está aí. Uma maravilhosa bateria. Olha aí. Gravei. Gravei a bateria. E tenho o piano aqui. Desculpe pela bagunça. Porque não sei tocar. É só demonstração. Para que vocês vejam. Que o negócio funciona. E aquela história de que em casa não se dá para fazer um ótimo trabalho com qualidade. Com instrumentos. São instrumentos samples de... E sem contar que você tem outras opções de bateria, de violino. Tem uma infinidade de instrumentos samples disponíveis para você comprar. Para você baixar, para você baixar, sei lá. E você fazer... Para você usar violino, baterias. Tem a bateria do sonar. Também. Que tem dentro do sonar. Que eu vou mostrar aqui agora. Que é a outra bateria. Que é a Section Drum 3. Deixa eu ver aqui. Onde é que está essa bateria daqui. Essa é a Section Drum 3. Vou carregar aqui um kit nela aqui. Para você aprender a mexer também. Comprar a aula. Aí. Que tem aulas completas falando sobre este maravilhoso programa. Pode ver aqui. Já tenho. Já está tocando. Deixa eu... Toda hora eu tenho que ficar configurando isso aqui. Eu tive que não ter configurado direito. Mas... O som já está aqui. Bateria. Beleza. Deixa eu... Botar aqui para vocês verem. Vou fazer uma... Dar uma gravada aqui. Uma levada dessa aqui também. Que é outra bateria do sonar também. Nativa do sonar. E aí. Tá aí a bateria. É a Section Drum 3 do sonar. Outra opção de bateria. Ah. Não gostei do Tic. Daquela outra pequena. Usa essa aqui. Ah. Não gostei de nenhuma das duas. Compre. Bateria VST que tem. Tenho... Tenho... Do sonar. Não fazem parte do sonar. Exodrome. Addictive drums. Não fazem parte. Mas... É... Se você quiser adicionar. Modificar. A timbragem de bateria que você tem. No seu... No seu PC. É uma ótima opção. No seu programa. É uma ótima opção. São essas... Essas baterias. Essa aqui é a Addictive drums. Que já também já não faz parte do sonar. Né. Mas é só pra mostrar pra vocês. Que tem como vocês adicionar. Outros. Outros. Deixa eu botar aqui nela. Deixa eu solar aqui. Tem que configurar direitinho o som dela. Vou desconfigurar. Vou apagar tudo aqui. Só pra mostrar mesmo. Ah. Violão. É como eu disse. Dentro do sonar. Não vou mostrar todos. Porque... Né. Eu ia ficar um tempo enorme aqui. Um tempão grande aqui. Mostrando. Só instrumentos. Que tem dentro do sonar. Que são instrumentos que estão aqui dentro. Pra quê? Pra te dar uma melhor qualidade. Nas suas gravações. De baixo recurso. Né. Ou seja. Na sua casa. Que eu baixo. Vejo o timbro do baixo. Esse baixo vai dentro do sonar. Vai. Então. Eu acho esse baixo. Realmente. Pra quem não tem o recurso de poder gravar um baixo. A vera conectado na mesa. Que com certeza é bem melhor. Mas pra quem não tem esse recurso. E consegue jogar o baixo no controlador aqui. No teclado. Esse baixo tem um timbre excelente. Na minha opinião. É um dos melhores. Ah. Eu quero... E música? Aqui tem sax. Eu não vou mostrar. Mas tem. Violão de corda. Violão de nylon. Trompete. Acordeon. É claro. Que pra você. Talvez você não goste da timbragem. Dos instrumentos que tem aqui. Que são nativos. Aí você pode adicionar, né? Adicionar outros timbres. Com contact. Ou comprando um outro... VST aí, né? Tem bastante aí. De uma infinidade de instrumentos aí. É... Ah. Eu gosto. Quero fazer música eletrônica. Dance. Não, 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 não. No... No... No sonar. Né? É... Usa o ZTA. Que é instrumento nativo também. Do sonar. Que é um oscilador. É um sintetizador. Na minha opinião. Maravilhoso. Né? Com som. Deixa eu baixar um pouco. Aqui que tá muito alto. Veja. Veja. É o Z... Z3TA, né? Sei lá o nome dessa porra. Mas é isso aí. É um ótimo instrumento também. Pra você fazer... Quer mudar o som? Você vem aqui, ó. Uma infinidade aqui de sons. Né? Pra você fazer... Pra você fazer as suas... As suas músicas aí. Pra você fazer as suas composições. De dance. Seja lá o que for. Então é muito som. São sons muito loucos aqui. Que dá pra você usar a sua imaginação. A sua inspiração aí nas suas músicas. E fazer grandes coisas. Ah, mas isso aí... Isso aqui é dentro do sonar. Você só precisa ter o PC. Uma placa de áudio. Uma mesa de som. Pra você conectar os instrumentos externos. Porque pra usar VST, na verdade, nem de mesa precisa. Né? Somente o controlador. Pra você poder tocar esses instrumentos virtuais. Tem um... Tem outros instrumentos aqui. Do sonar. Tem muita coisa aqui. Não dá pra mostrar tudo. Porque são bastante coisa. Tem esse aquário aqui também. Que é um instrumento virtual do sonar também. Veja. Ah, droga. Deixa eu habilitar aqui a saída dele. Até aqui. Veja agora, ó. Também tem uma infinidade de instrumentos. Você pode ver que tudo isso aqui é... Então, tem uma infinidade aqui de timbre também pra você fazer e dar aquela incrementada nas suas músicas. É isso aí. É o Aquário 1. Vou mostrar só mais uma coisa aqui. Tem aqui o... Tudo isso aqui é instrumento. Qual que é o Algo TTS? É um banco com vários instrumentos. O Real Guitar não. Já é adicional. O Pentagon PCN 2 aqui. Vou mostrar aqui o Pentagon 1. Pra você ver também que... É um instrumento também, ó. Deixa eu habilitar de novo aqui essa jossa aqui. Veja. Esse aqui também é outro que tem uma infinidade, uma imensidão. Tá vendo? Uma imensidão. Uma infinidade de instrumentos aqui também pra você... Pra você fazer aí também. Você dá aquela caprichada. Pra você aí, incrementar as suas músicas. É muita coisa. É isso aí. Lembrando que também, né? Dá pra você gravar playbacks. Você baixa playbacks aí da internet, né? E usa. Bom, sobre mídia é isso aí. Áudio. Dá pra você botar vários instrumentos externos. Gravar de um em um, como eu falei no início. Mídia. Você já tem os instrumentos aqui dentro do sonar. Você só precisa usá-los e tocá-los, gravá-los, né? De acordo com a música que você vai usar. Ativa o metrômetro ali no tempo da sua música. Isso aí pra você ver. É só você olhar. Ver no YouTube também que tem ensinando a habilitar e desabilitar o metrômetro. Se eu fosse fazer uma aula disso aqui e mostrar todas essas coisas, eu ia ficar um tempo imenso aqui. Deixa eu... Tem uma outra coisa muito legal que o sonar faz, que também, pra você que não toca e quer cantar umas músicas, que é reproduzir música midi, né? Te dando a opção de você modificar essas timbrazes desse midi. Você pode colocar nas suas notas, no seu tom, essas músicas. Você pode modificar o timbre dos instrumentos delas, que é outra coisa também muito, que se diz assim, aplausível pra quem não tem, pra quem não toca. Gosta de cantar, gosta de se gravar, e você não toca, não sabe tocar nenhum instrumento e quer cantar, né? Eu vou apresentar pra você aqui mais uma função maravilhosa que dá pra se fazer dentro do sonar, que é música midi, né? Vou mostrar aqui primeiro com playback de áudio e depois vou mostrar com midi. Com playback de áudio, você coloca duas trilhas de áudio, uma vai ficar a sua voz, uma você vai gravar a sua voz e a outra você vai colocar o playback que você vai cantar. Vou pegar pra comparação aqui, vou pegar aqui, aí você vem importar áudio, vou pegar aqui, por exemplo, um playback que eu tenho aqui de uma música aqui, aqui, ó, Bondi do Forró. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona, o que se dá pra fazer. Carregou o playback, você pode ver, ó, aqui, veio pra aqui, vou reproduzir. Deixa eu direcionar aqui essa bagaça, de novo. Veja. Aí, Bondi do Forró, né? Vou fazer uma demonstração pra vocês aqui. Vou habilitar o meu condensador aqui abaixo. E vou botar uma voz aqui pra vocês verem como que é, só pra tirar uma onda. Aqui eu posso botar USB Codec. Habilitar esse aqui em ação. Pronto, habilitei o meu condensador. Vou colocar, vou adicionar aqui um reverb. Coloca esse reverb da Sonidos aqui mesmo. Vou botar esse preset aqui. Dar uma aumentadazinha. Vou colocar um compressor. Cadê? Vou colocar esse compressor da Frost Grid aqui. Tá ali o compressorzão ali, maneiro. Dar um ganho aqui, um pouco mais. Tirar aqui um pouco o volume. E jogar o compressor pra cima, o reverb pra baixo. E gravar, né? Vou mostrar pra vocês agora. Esses playbacks você pode baixar na internet, né? Playbacks de forró, karaokê, estreia áudio de karaokê. Dá pra você gravar aí e fazer um belo CD de demonstração aí, né? Claro, regravando músicas, playbacks, músicas que já são lançadas. Mas dá pra você ter uma ideia de como ficaria você, de repente, cantando. Vamos lá. Deixa eu botar para a apresentação. Isso aí. No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha em que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas viram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim O nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando, maldito por quê Sozinho ainda tentando entender por quê Nesse desespero comecei a te chamar Tá bom, chega Só isso aí só Pra demonstração mesmo Veja, tá aí gravada a minha voz Eu tenho um playback Que eu baixei da internet E vamos ouvir Vamos ouvir como é que ficou o som aí Deixa eu botar, adiantar aqui O dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha em que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Aí é só acertar o processo Deu uma desafinadinha ali no final Mas aqui também tem um recurso No sonar de você fazer afinação de voz Na sua trilha de gravação E não vou mostrar aqui também como se faz Pesquisem aí Estudem Pra vocês aprenderem a operar o programa Aí vocês podem ver Se eu quisesse gravar uma segunda Era só adicionar uma outra pista aqui abaixo E fazer a gravação da segunda voz Vou desabilitar meu condense aqui Que tá dando um pouco de microfonia E deixa eu desabilitar E beleza Voltei pra aqui pro outro É isso aí Essa demonstração Que se dá pra fazer Aqui você pode colocar Equalizador Equalizar sua voz Equalizar o playback Da forma que você quiser Nessa área aqui Pra você acrescentar Com a pessoa Equalizador Reverb Delay Infinidade de coisas Afinador pra voz Dá pra você afinar sua voz Com o V-Vocal Que é o afinador de voz Do sonar E é isso Agora deixa eu mostrar A última coisa Pro vídeo não ficar muito extenso Que é o que eu falei Sobre MIDI Que é outra coisa também Que dá pra você Fazer Gravar E sem Sem ter Tocador Se por acaso não toca Não tem instrumento Que quer cantar Joga o MIDI aqui Baixa o MIDI Da música que você gosta Vou colocar aqui Importar MIDI Eu tenho uma pasta de MIDI Aqui No meu computador Com bastante MIDI Que eu baixei também Que tem bastante Tem músicas Maneiraças aí Muitos sites aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Vou mostrar Vou botar aqui Uma música de Paulo Ricardo Deixa eu ver se eu acho Aqui Muito rápido Mostrar aqui Isso aqui é uma música MIDI Tá gente Que eu baixei Da internet Baixei É Botar aqui Abrir Você pode ver aqui Deixa eu botar uma pista De áudio aqui Pra ver se é isso mesmo Deixa eu ver se sai Bom Aí você vem aqui E inserta o Qual que é o Alco TTS Que é Desmarcar aqui Que é Aquilo que eu te falei Que é o banco de instrumentos Do sonar Que aqui tem Também uma infinidade De instrumentos Qual que é o Alco TTS Vou te mostrar aqui Como você pode ver Ele veio com várias pistas Tá vendo Cada uma trilha dessa É um instrumento Que é da mesma forma Que você vai fazer lá Com os MIDI Pra produzir a sua música Como eu tava mostrando Só que porém Aqui Aqui eles estão usando O instrumento Do Qual que é o Alco TTS Vou reproduzir Pra que vocês ouçam Pra você se abrir No tempo certo Deixa eu voltar Tudo aqui de novo Vou clicar aqui Em abrir Abrir Achar aqui o Paulo Ricardo De novo Veio muito rápido Paulo Ricardo Abri Insertar Inserir Qual que é o Alco TTS Você viu que aquela hora Ele veio no metrômetro De 120 E agora 170 Tudo isso Deixa eu ver aqui É a música Paulo Ricardo 2 Essa aqui é 2 Deixa eu ver Vamos ver Como é que tá Só pra lembrar Todo esse timbre De instrumento Que você tá ouvindo É do Sonar Todos os instrumentos Que você tá ouvindo aí É do Sonar Que você pode usar Pra gravar As suas músicas Só saber Adicionar Qual que é o Alco TTS Que você tá ouvindo Deixa eu ver Beleza Deixa eu ver aqui Como é que Deixa eu botar aqui de novo Uma voz aqui de novo Pra vocês ouvirem Como é que Aí aqui você já adiciona Uma pista de áudio Lembrando que essas mídias Você pode baixar Tem uma infinidade de mídias Muito legais Vou colocar aqui O meu condense De novo Vou botar Vou botar aqui Pra aqui R Pra aqui Ei Ei Deixa eu baixar aqui Um pouco Botar pra Esquerda Ei Som Teste Ei A Vou botar um reverb Aqui de novo Vou usar um reverb Da Calcowalk Que tem outra opção Que eu acho Que é um ótimo reverb Também Deixar esse preset Aqui Beleza É isso aí Botar o compressor Só pra Pra ficar mais Gostosinho Um pouco Pra cantar Não precisa você botar Efeito Necessariamente Pra poder cantar Mas Eu gosto de cantar Com um pouco de efeito Um pouco de Que se tem esse recurso Então Dá uma segurada aqui E é isso Deixa eu ver Vamos lá Vou gravar aqui Pra vocês verem Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo Era absurdo E mais uma vez Você ligou Dias depois Me empolgorou Com uma voz suave E quase informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de voltar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso te encontrar Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Tá bom Chega também Entrou um baixo ali Me atrapalhando É só você identificar Em qual pista Que está esses baixos Aqui Da primeira Até a 14 E desativar Baixar Essa pista Vamos ouvir Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim Você pode ver Que está bastante estéreo Não era bem Que eu queria ouvir Minha voz está bastante estéreo Aí você vem aqui Bota uma equalizada Corta um pouco Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim E ela loucou Uma vez você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que informal E disse que não Era bem assim Bom Mais uma dica Que é essa Pra você melhorar Igual eu falei Que te dá uns mídios Pra você melhorar Os sons É muito simples Também Uma vez você ligou O baixo Deixa eu achar o piano Que é o mais fácil Ficou Formal String Era bem Necessária De uma coi Bateria Aí como Vou mostrar Vou fazer um exemplo Nessa bateria Vou colocar aqui O nome aqui Bateria Bateria Ah não gostei Do timbre Dessa bateria Porra Esse mídio Tá maneiro Mas não gostei Do timbre Da bateria Como que eu faço Pra adicionar A bateria Insere aqui Coloca Ou a section drum 3 Se você gostar Do timbre dela Ou a A Seedrum kit Ou alguma Que você tiver Adicional Adiciona ela Dentro do projeto Que Igual eu falei Que essa É a minha intenção É mostrar O que se pode fazer Dentro do sonar Deixa eu ver O que aconteceu Aqui Deixa eu ver Deixa eu direcionar Aqui de novo O canal dela A saída dela Que não está Dando som Beleza Você pode ver Que aqui Deixa eu ver O que foi Que houve Deixa eu ver Por que Que ela não Uma vez Você Agora sim Agora vai tocar Bom Ela está tocando Vou baixar O volume Desse timbal Aqui Que ele geralmente É Muito Pronto Aqui está a bateria Você fecha ela Vai lá na trilha De bateria Que você botou o nome Você pode ver Que aqui está Calque ou Alco TTS1 Esse Calque ou Alco TTS1 É o instrumento Que está tocando Essa bateria Veja o timbre Da bateria Você vai direcionar Essa trilha de bateria Para C-Drum Kit Como você vê aqui De solo Solou Veja Pronto Veja que Qualidade de bateria Maravilhosa Já mudou a expressão Da bateria da música Né Veja Ah Não gostei Do timbre Da Do Qual que é o Alco TTS Né Que é esse aqui Né Ó Ó Deixa eu dissolar aqui Ó Com uma voz suave Quase que formal Ah Não gostou Não gostou Não Não Então adiciona a bateria Que você tem aí Aqui você Se tiver algum adicional Esse Drume Que é maravilhosa Adictive Drumes E Veja A bateria Virou uma bateria Acústica Show de bola Veja ela aqui Processando Ó Ó E disse que não era Bem assim Não necessariamente O fim De uma coisa Que unir Lembrando Que da mesma forma Que eu troquei o timbre Da bateria Você pode trocar Do piano Dos violinos Vai trocar o timbre Do piano Identifica a pista De piano Renomeia piano Vem aqui Insere o piano Insere o piano Escolhe o timbre Que você vai usar Do piano Regula ele No som De acordo Com o que você gosta E vem na pista De piano Digamos que seria Essa Quarta E coloca aqui A partir do momento Que você inserir o piano Vai aparecer o nome dele aqui Tri piano Ou se for string Baixo Baixo E Você clicou Pronto Direcionou Você vai tirar Esse som mecânico Esse som Esse som de computador Você vai transformar Em um som acústico Você tendo ótimos VSTs Ótimos Plugins Aí Você vai ter um Quer dizer Você trocou o timbre Do que era MIDI Do que era O som que era de computador Você transformou Em som Sampreado Som real A sua voz não é sampre É real Gravou direitinho Mixou direitinho Equalizou direitinho Então É aquilo que eu te falei Qualidade 100% digital Ótimo Na sua casa Desde que seja Bem tocado Eu tenho certeza Que não tem como Botar defeito É isso aí Minha intenção É essa É mostrar Os que já sabem Os que já são férios Que tem gente aí Que é bem mais Eu não sei nada Perto de muita gente Que tem aí Que estão dando aula No youtube Aqui A minha intenção Aqui é ajudar Aquelas pessoas Que sabem menos ainda Que eu Que eu não sei nada Mas tem gente Que sabe menos ainda E a minha intenção É passar isso Para essas pessoas Que querem saber Como usar o sonar Para que serve o sonar O que o sonar faz O poder que o sonar faz E para que serve Em gravação musical E produção É isso aí Valeu Espero ter ajudado Se quiser adquirir Esse software Sonar Ou bater Ou samples de bateria Qualquer outra coisa Qualquer samples contact Eu tenho uma infinidade Entra em contato comigo Que eu faço um ótimo preço Para você De samples aqui Samples de contact Aqui feito Para os colegas meus É isso aí E valeu E valeu E valeu E valeu